De novo, galera, vou lá ensinar pra vocês, olha. Tô lá no Benoli, ó. Terceira série, que como eu tenho acesso a todos, né? Terceira série. Ó. Unidades de aprendizagem aqui. Terceira série, né? Aí você vai descer aqui, ó. Você vai ver tudo que você já fez até hoje, viu, né? E aqui tem as nossas matérias. Nós estamos estudando, ó. Ó. Realismo, naturalismo, panosianismo, simbolismo, intertextualidade, pré-modernismo, modernismo do Brasil. Viu? Vamos ver aqui. Esse pré-modernismo, o que que tem? Se já tem alguma aula gravada. Aí, ó. Pré-modernismo. Aula 1 de 4. Aqui, ó. Acessar. E aqui tem gente... Ó, meu amigo Deco aqui, ó. O Deco é o cara, gente. O Deco Duarte. Saca demais. Viajado. Sabe muito. Muito bom. Ó o Graça Aranha aqui, ó. Graça Aranha escreveu, falou das histórias dos imigrantes no Brasil. Ó. Mas muito boa aula, tá? Principalmente essa do Deco. Deco pra mim. O Graça Aranha e o Euclides Cunha, né? Que trabalharam sobre os imigrantes nordestinos. Graça Aranha. Ó. Ó. Vai usar... Ele vai usar... Ele gosta disso. Ele sempre usa uma imagem pra ilustrar o que ele quer estar falando. Bastante bacana que eu tô aprendendo a fazer slide com ele também. Ó. Aí, ó. Os sertões que eu falei pra vocês que é dividido em três partes, né? A terra, o homem e a luta. Essas ruínas aqui que a gente tá vendo, ó. Essas ruínas de... Da cidade. Elas ficaram expostas. Certa vez que teve... Teve uma seca muito grande. Porque a cidade foi... Onde era Canudos foi... Foi inundada, né? Fizeram uma barragem. E daí... Eu tenho um livro aqui. Pera aí. E daí a cidade ficou assim, submersa, né? As ruínas. Só que teve uma seca perigosíssima. Aí a cidade toda veio à tona. Bastante bacana. Isso daí. É por isso que eu tivesse que tirar essa foto. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui de uma vez. Essa foto aí. Aqui, ó. Eu tenho ela aqui, ó. Aqui. Tem até umas cabritas aqui em cima. Tá vendo? Ó. Ruínas da igreja de Canudos. Destruídas pela guerra. Essas ruínas que se encontravam submersas nas águas do açude de Cocorobó. Reapareceram em 1999. Com a seca da barragem que as encobria. Né? Então, em 1999. Que deu pra você perceber isso daí. É. Aqui nós temos um mapinha de onde era Canudos. Bastante bacana. Então, aí, ó. Ele vai explicar como que é. Como que é dividido, né? Até o homem é a luta. Ele fala de cada parte. Por que que nós... O Gabriel falou na aula passada sobre o sincretismo. O que que é o sincretismo? Essa é uma mistura. Por que que o pré-modernismo é considerado uma escola literária? Porque ela é uma miscelânea muito intensa, não é? Por exemplo, nós podemos dizer que o pré-modernismo, ele é um pós-realismo-naturalismo. É um neorealismo. Um neossimbolismo. Um neopanasianismo. Entende? Porque tem essas características todas nessa fase da literatura. Digamos, uma corrente que não é uma corrente literária. Então, é uma mistura muito grande. Por isso que o Gabriel perguntou. Esse é o sincretismo, Mari? Sim. Esse é o sincretismo. Então, veja bem, quando ele separa a terra, o homem, a luta, ele está fazendo uma separação um tanto quanto naturalista, não é? Como se fosse uma análise, uma análise da terra, uma análise do homem, uma análise da luta, para ele poder perceber por que que o meio fez com que essas pessoas ficassem alienadas. O que que tornou essa população aí de 15 mil, quase 20 mil habitantes, gente, em torno de um homem, de um religioso, né? É o fanatismo religioso. É a religião que aliena as pessoas, não é? E isso que ele traz aí. Isso que o Euclides da Cunha traz. Então, o Euclides da Cunha vai mostrar como que esse meio propiciou essa guerra para acontecer, não é? Então, por isso ele separa. Lógico, essa separação já é uma separação naturalista, né? Quem fala da terra primeiro, vai falar das características geográficas e tudo mais da terra, né? Do homem que parece fraco, mas ele é forte. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo dos mestiços neurastêmicos do litoral. Ele é forte. A primeira impressão que você tem dele não é disso, não. A primeira impressão é de que ele seja fraco mesmo, né? Mas quando precisa, ele se agiganta, né? E depois há a luta que ele vai falar do massacre, né? Que foi o massacre, porque era um poderio pélico contra paus, pedras e foices. Tá certo? Homens, mulheres e crianças bombadeados. É por isso que foi o massacre. É aí, a postura de vocês até traz algumas imagens verídicas, né? Dessa época, ó. Aqui na postura de vocês tem. Aqui, ó. Alguns canudenses na página 123. Imagem histórica de canudos na época da guerra. Alguns canudenses. Depois, o arraial de canudos. Gente, ó que loucura. Ó que loucura que virou esse arraial de canudos. Tá aqui, ó. Na sua postila. Aqui a igreja que a gente vê as ruínas dela ali. Tá vendo o arco da igreja? Aí é onde tem aquelas ruínas, ó. Isso aí tá na página 124. E aí tem uma parte do combate. Aí virou filme depois. É muito bacana isso aí. Gente, uma coisa que você tem certeza que cai no Enem é modernismo. É modernismo. Então, por isso aí, tá assim. A importância da gente já começar aqui no pré-modernismo. Ó, bastante bacana. Depois vocês assistam aqui essas aulas do Deco, cara. Deco é fenomenal. Vou dar uma olhada. Oi? Vou dar uma olhada depois. Dá uma olhadinha. Vai pulando, assim, como eu tô fazendo aqui. Que você vai entendendo. Mas não é muito bom você pular. Porque o Deco, tudo que ele fala é super importante. É muito bacana, tá? Você vê que só tem uma imagem. Você vê como que ele dá conta de falar tanta coisa a respeito disso daí. Tá? Isso é algumas obras, né? Que dialogam com os sertões. Mas é muito bom. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Tem até uns exercícios resolvidos, ó. Que vocês podem acessar, né? É muito bacana, tá? E aí eu vejo aqui quantas visualizações que teve. Eu consigo ver quantos alunos que assistiram a aula. Aí aqui nós temos aula 1, 2, 3 e 4. De pré-modernismo. Tá bom? Aqui, ó. Tem tarefinho que eu posso depois disponibilizar pra você. Mas ainda não tá aberta pra eu disponibilizar. Tá vendo? Eu tenho que disponibilizar. Ela tá aberta quando tá assim. Ah, não tem nenhuma aqui. Tá escrito disponibilizar. Tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu queria ter falado isso com vocês já e acabei... Fiquei aqui na nossa aula e acabei esquecendo de falar. Me esquecendo de falar. Mas é muito bacana que vocês assistam. É muito bom. É um pouco mais de conhecimento, né? Então, nós começamos a falar de intertextualidade. Então, nós já pulamos lá pra tocar nudo de novo. Mas tá bom. Vamos nessa. Nossa aula é assim, né? Vai e vem. Ó, eu vou corrigir então aqui com vocês a atividade. E vou deixar mais um pouquinho, tá? De dever. Pra vocês me mandarem até terça. Que aí eu vou fechar a nota de uma vez por todas. Quem não me mandou, faz favor de mandar. Ó, gente. Eu recebi a atividade aqui. Vou contar pra vocês com muita tristeza no coração. De sete alunos. Atividade, hein? Vai lendo um ponto. De sete alunos. Tá? Pois é. Eu vou falar com o senhor, Maria. Eu esqueci, tá atrasado. Posso mandar ainda? Pode, gente? Manda. Manda que eu vou ver a data que você mandou. O que que eu tô avaliando? As possibilidades e comprometimento de enviar, de fazer atividade e enviar. E se tá certo, é rápido. Porque também você não pode escrever recente de bolo lá na minha resposta. Tá? Tem ninguém que faz isso. Vamos lá. Vamos lá, corrigindo a atividade aqui da página. 116. Cacá Diegues desbrava o Brasil como os brasilianistas de outrora e mostra a população alijada que tenta se manter entre a cultura tradicional transmitida por seus antepassados e a modernidade, que como um bandeirante entra nos mais longínquos rincões do Brasil. O eterno retorno e a interminável travessia resgatada, entre outros, por Euclides da Cunha, emergem na obra de Diegues. O filme é uma forma contemporânea de denunciar o Brasil que conhecemos pouco. Gente, já isso foi uma preocupação do pré-modernismo, né? Mostrar o Brasil que o brasileiro não conhecia. Por isso, os sertões do Euclides da Cunha narra a verdadeira história por trás da Guerra de Canudos. Certo? Por isso, o Monteiro Lobato pega o Jecatatua e vai mostrar que ele não sabe cuidar da terra porque ele não tem o apoio do governo. Ele vai mostrar que ele é um símbolo de queimador de mato, que acha que está tornando a terra mais produtiva, porque ela fica fofa. Mas ele está acabando com os nutrientes da terra. Vai mostrar que o Jecatatua é barrigudo porque tem muito verme, porque ele mantém vivo o ciclo desse quistosomós, que ele faz suas necessidades fisiológicas, faz xixi e cocô tudo no meio da plantação. Contamina a plantação, contamina a água, contamina a terra, contamina tudo. Então, essa preocupação de mostrar o Brasil para o brasileiro, o Brasil que o brasileiro não conhecia, aquela visão idealizada do bom selvagem que o romantismo pregou, o modernismo vai tentar jogar por terra. Olha, entendamos o século XIX assim, primeira metade do século XIX, romantismo, está certo? Com as suas três fases de poesia, com os seus três, quatro ciclos de prosa. A urbana, a indianista, a histórica e qualquer outra. E só. Então, o romantismo foi nessa primeira metade do século XIX. Depois, na segunda metade, nós temos outros quatro correntes literárias, esses quatro movimentos literários que vão negar tudo isso que o romantismo pregou, que é o realismo, naturalismo, panazianismo, simbolismo e o pré-modernismo, que vem para amarrar as pontas dessa negação do romantismo e abrir possibilidades para o modernismo acontecer. Olímpio, Olímpio, Olímpio. Aqui. Entende? A preocupação do pré-modernismo é justamente essa, desfazer essa visão idealizada que existe do homem do campo. que o homem do campo vive em básico à natureza. Não, gente. Não. O Lima Barreto vai falar do triste fim de Policarpo Quaresma, das obras mais fenomenais do pré-modernismo. Por quê? O Lima Barreto, quando ele fala do triste fim de Policarpo Quaresma, Policarpo Quaresma era um homem apaixonado pelo Brasil. Olha bem, gente. Se não der tempo da gente corrigir, não tem problema. Vocês estão tendo aula. Presta atenção. O Policarpo Quaresma era apaixonado por tudo que é geografia do Brasil. Ele estudou afluentes do Brasil. Ele sabia de cor tudo que norteava a história do Brasil, a geografia do Brasil. Tudo. Certo? Apaixonado pelo Brasil. E aí, ele acaba sendo julgado por uma lei brasileira. Ele era fã do governador do Brasil na época. Parece que era o Marecha Floriano Peixoto. E aí, uma lei do Floriano o persegue. E ele começa a perceber que tudo que ele viveu a vida inteira, estudando, matutando, foi um tempo perdido. Quem ele se aposenta e vai morar na roça e vai tentar a vida como produtor rural, igual o Monteiro Lobato. Ele vai tentar a vida como produtor. Só que ele se depara com um ataque de pragas, o ataque das saúvas. Você ataca a plantação dele e destrói tudo com tudo. Igual a praga de gafanhoto da Bíblia. E aí, ele percebe que os insumos agrícolas são caríssimos. Caríssimos. Até hoje, são caríssimos insumos agrícolas. Certo? E aí, o trabalhador rural, ele não tem apoio do governo. Então, que governo é esse? Que ele sempre vangloriou. Que pátria é essa? Que ele sempre pregou ser a melhor? Que ele sempre estudou? Que ele não consegue viver. Entende? Então, é uma negação de toda aquela idealização que existia por trás do ombro do campo. que nós íamos lá no romantismo. Entende? Representar pelo índio. É uma negação de tudo isso. E do arcadismo também, né? E do arcadismo também. É. Mas o arcadismo não foi tão brasileiro, né? O arcadismo era mais característica... Um retorno ao classicismo. Agora, o romantismo já é o que valorizava a pátria, né? Valorizava a pátria, mas essa pátria que perseguiu e acabou levando o Policarpo Ares até preso. Por isso que é um triste fim dele. Ele foi preso. Aí tem uma prima dele que... É, tem uma prima dele que tem um relacionamento com o ex-político. Mas, assim, é essa visão que o pré-modernismo quer dar do Brasil. Entende? Então, isso já abre um leque de possibilidades de revisões para o modernismo, que é o que o modernismo vai fazer. Não é? É a revisão do passado histórico do Brasil. É pegar tudo o que aconteceu, vamos digerir isso aqui tudo, vamos ver o que é que nós podemos transformar em coisa boa para sair do Brasil. A poesia para o Brasil. A poesia de exportação. Entende? É o Manifesto Antropófago. A revista de antropofagia que vai surgir depois da Semana de Arte Moderna. Então, o modernismo planta essa semente. O que vai ser revisitado no pré-modernismo depois? Quando estudarmos a segunda geração, a segunda fase do modernismo, que é de 1930 a 1945, em que já vão figurar grandes figurões da literatura. Já vão aparecer grandes figurões da literatura, como Érico Veríssimo, Jorge Amado, o Graciliano Ramos com Vidas Secas, a Raquel de Queiroz com 15. O que eles vão ver de novo? O que eles vão pegar daqui do modernismo? Essa alienação que a religião faz com as pessoas. Esse efeito alienista que a religião tem. A pessoa fica cega. Os canudenses ouviam os discursos do Antônio Conselheiro. Olha o nome dele. Antônio Conselheiro. Certo? Eles ouviam e ficavam cegos a todo o resto. Então, por isso que se formou essa população, que na época só era superada pela população de Salvador. Olha que loucura. A população de Canudos só era superada pela população de Salvador, na época. O Brasil todo? Hã? O Brasil todo? Aham. Assim, em questão de cidade. Não, lá na região. Lá na região. Só na região. O que acontece... Aqui, tem até um mapinha. Vou pegar o mapinha para você ver. Falo da região porque, na época, estava acontecendo uma seca, cuja média de vida da população era... A expectativa de vida da população, na época, era 27 anos. Na época que aconteceu isso aqui. Aqui, olha. Olha o meu mapinha aqui. Onde aqui era a região de Canudos. Então, analisando por esse viés desse mapa aqui, a população de Canudos, como eu falei, que era superada pela de Salvador, era, no caso, assim, de cidades ali da região. Deixa eu ver quantas mil pessoas que eram. 15 mil pessoas. Não, 15 mil foram os mortos. Era cerca de 15 a 25 mil pessoas. 15, 25 mil habitantes. Passou a se chamar Belo Monte. Era muita coisa. Muita coisa. Então, o modernismo depois vai pegar esse pré-modernismo aí, essa parte. O Euclides da Cunha, com essa obra, Os Sertões, é uma obra... Não sei se vocês viram ali no... Se você percebeu ali no slide do Deco do Arte, que está escrito assim, que é a obra reveladora. Por quê? Porque é ela que vai mostrar como que é esse Brasil para os brasileiros. Ela que vai revelar a outra faça da guerra. Porque o governo falava que tinha conseguido conter uma revolução anarquista, que era contra a república. Mas não é isso, na verdade. Foi um massacre. Então, por isso que é uma obra reveladora. Por isso que é uma obra inaugural, Os Sertões. Porque depois vão ser retomadas algumas características dessa obra em todo o modernismo. Ok? Vamos lá, gente. Então, esse filme aí do Cacá Diegues também vai denunciar o Brasil contemporâneo, que a gente pouco conhece. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Tá aí, ó. A videoaula da intertextualidade também, pra vocês assistirem. No Benoli Play. Texto 1. O sertanejo é, antes de tudo, o forte. Aqui é um excerto do Euclides da Cui, né? Do Sertões. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. Ou seja, revela que ele é fraco, ó. É desgracioso, é desengonçado, torto. Hércules Quasímodo é o homem permanentemente fatigado. Por que que é Hércules Quasímodo, gente? Ele faz aqui uma intertextualidade com personagens já conhecidos, né? O Hércules é da mitologia, todo mundo sabe, que é o semideus, né? Forte, temido, né? E belo. E o Quasímodo, coitado, é aquele cara lá do Corcunda, é o Corcunda de Notre Dame, né? É o personagem da obra, que tem o mesmo nome, o nome anônimo a ele, do Vitor Hugo, né? O romance do Vitor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Foi das primeiras grandes obras do romantismo francês, né, gente? O Vitor Hugo, ele foi pago para escrever essa obra, e se ele tivesse atraso para escrevê-la, ele pagaria uma multa de tantos tostões por semana. E aí ele se trancou na sua torre para poder escrever, escondeu dele mesmo todas as suas roupas para não atentá-lo, para ele sair, entendeu? Para ele sair pelas noites, né? Porque ele era um cara, assim, de badalos também, né? O Vitor Hugo era, gostava de, ele era da classe alta, né? Classe média alta, então ele tinha muitos compromissos sociais. Se trancou na sua torre, digamos assim, né? Só no seu quarto, para escrever a grande obra que foi o Corcunda de Notre Dame, em que relativiza o belo, o conceito de belo, né? Porque nós temos ali o Quasimo do Coitado, que só tem por amigos, por amigo as gárgulas de pedra, né? Da torre que ele mora, e ele se apaixona pela menina lá, e a menina também gosta dele. Não com a mesma intensidade, com o mesmo fervor de amor, de paixão que ele gosta dela. Mas ela tem um carinho por ele, que ele nunca pensou que pudesse existir no mundo, ainda mais por ele, que era um cara feio, né? Todo tortinho, corcunda, né? Então, é muito bacana a obra, porque ela relativiza o conceito de belo, né? A grande obra do romantismo, do Vitor Hugo. Vitor Hugo é o cara do romantismo francês, né? É o Corcunda de Notre Dame, é os miseráveis, né? Vocês lembram que quando a gente estudou o romantismo, o contexto histórico do romantismo, eu mostrei para vocês as catedrais, né? Que as catedrais, elas se tornaram um ícone do ufanismo, né? E a catedral de Notre Dame, olha como que ela figura. É uma obra do romantismo, a catedral de Notre Dame figura como cenário de toda a obra, né? Para você ver como que eram importantes essas catedrais góticas. São importantes ícones patrióticos, não é? Bastante bacana. Então, o Corcunda, coitado, é todo feio. O Corcunda é todo o contrário do Hércules. Não tem aquela força, aquela vitalidade, aquela virilidade do Hércules, né? Mas aqui, ó, o sertanejo é o Hércules Quasímodo. Quando você olha, você vê o Quasímodo. Mas, quando necessário, ele se transforma no Hércules. Beleza? É o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansado, de cansaço, ilude. No revés, o homem transfigura-se da figura vulgar do tabaré, o canestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã, acobreado e potente. Num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Ô, gente, o sertanejo agora já está equiparado ao titã. Né? O titã lá daquele filme Guerra de Titãs. Você observa que ali só tem grandes forças, grandes potências, né? Agora ele já está sendo comparado ao titã. Pode ser uma hipérbole. Oi? Pode ser uma hipérbole isso daí? É uma hipérbole. É uma hipérbole. Um exagero grandioso. E o texto 2 aí, ó, que é um desenho do Ziraldo com o Drummond, o pipoqueiro da esquina. O texto 2 nós já temos aí, né? Um desenho bastante característico do Ziraldo, né? Essa carinha é típica do Ziraldo. O sertanejo, antes de tudo, um agitador. E aí a terra ressequida. Uma cadeira, um crânio de animal morto, né? Caveira de animal morto. Ok? Caracteriza os efeitos de sentido que a intertextualidade do texto 2, aspectos verbais e não verbais, apresenta com o fragmento de os sertões do texto 1. Beleza. Eu coloquei que há uma antítese entre os dois textos, porque enquanto o texto 1 retrata o sertanejo como um ser forte, e por mais que apenas se esconde atrás da fraqueza, o texto 2 realmente retrata um povo numa condição de miséria, sendo sujeito ao clima do ambiente. Isso aí. Aqui no texto 2, ele já está... Ele é vítima, realmente, né? O texto 1, o Euclides da Cunha tenta reerguê-lo, né? A gente leva em consideração aí... Tem que ser levado em consideração primeiro o contexto de publicação do Euclides da Cunha, né? Com os sertões. Sabendo que o Euclides da Cunha segue a linha do determinismo, né? Que é o homem é produto do meio, ok? Ó, o determinismo. Então, ele apresenta aqui o sertanejo não vou falar que é um sertanejo negligente, porque ele está alheio aos pagamentos de impostos, essas coisas assim, né? Essa negligente, digamos que com relação às leis estatais, não é? É o que ele apresenta. E nessa ilustração do Ziraldo aqui, e a frase é do Drummond, né? A ilustração é do Ziraldo e a frase é do Drummond. O sertanejo é, antes de tudo, um agitador. É para retirar do poema do Drummond. Aí o sertanejo já é colocado numa posição de agitador. O que é um agitador, né? Mobiliza, um mobilizador. Mas o que leva-se em consideração, na verdade? O que ele está reivindicando, né? De maneira irônica, ele reivindica que ele é colocado numa posição de agitador. Mas, na verdade, não é isso, né? É irônico, né? Por quê? Porque os aspectos não verbais aqui, olha, porque pediu para a gente falar dos aspectos não verbais, né? Os aspectos não verbais, que é essa charge, mostra pessoas, figuras muito magras, né? Numa seca danada, olha. A criança, né? Provavelmente tem alguma doença parasitária, porque ela está bem barrigudinha, olha aí. Está muito barrigudinha essa criança. Aí o chão, todo gretado, que a gente observa. E isso estabelece uma ironia com o texto do Euclides da Cunha. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Olha como é que está essa fortaleza. Raquítico, caído pelo chão aí, o menino gordinho, o menino é gordinho, é barrigudo. Então, ironicamente, ele estabelece uma ruptura com o texto do Euclides da Cunha, né? A intertextualidade aqui, então, critica a criação do estereótipo de forte do sertanejo. Essa intertextualidade aqui critica o estereótipo de forte do sertanejo do Euclides da Cunha, né? Dá ao homem do sertão aqui uma visão menos idealizada. Depois aqui, deixa eu ver aqui. Questão 2. Questão 2, texto do Drummond. Carlos Drummond de Andrade reescreve a famosa canção do exílio de Gonçalves Dias, na qual o poeta romântico idealiza a terra natal distante. Um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam outro canto. O céu se tira sobre flores úmidas, vozes da mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico, só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. O sabiá, a palmeira, o longe. Carlos Drummond de Andrade em A Rosa do Povo. Vocês vão se lembrar da Rosa do Povo do Drummond? Cadê o meu? Ah, não tá aqui, não. O primeiro livro que eu trabalhei com vocês, A Rosa do Povo, lá no oitavo ano, lembra disso? A Rosa do Povo do Drummond, que ele trazia vários poemas ambientados na Segunda Guerra Mundial, porque o Drummond é um poeta da segunda fase do modernismo, de 1930 a 1945. Então, ele vive esse contexto de guerra. E essa Rosa do Povo, ele escreve o poema A Rosa que Nasceu no Asfalto, Nasceu a Flor no Asfalto. Essa rosa que brota do asfalto é a esperança em dias melhores. Ele fala que a rosa não tem cor, mas ela nasceu. E aí ele fica quieto, estatelado, olhando para aquela rosa, que é como se ela tivesse nascido no peito dele. Uma flor no asfalto, a rosa que nasceu no asfalto. Então, ele observa que está formando, as nuvens estão escurecendo ao norte, quer dizer que vai chover. E se vai chover, essa flor vai vingar. É um contexto de guerra doloroso demais que eles vivem e que eles expõem. O eulírico traz à tona todo esse sentimento de perda humana que eles têm. Tem essa aula também lá do DEP. Depois vocês assistem quando a gente estiver estudando. Ok? Então, o Drummond escreve isso daí em A Rosa do Povo. E aí você já percebe, de novo, a revisão do passado histórico. Lembre que eu sempre falo que o romantismo é a escola literária que vai ser revisitada por quase todas as outras correntes literárias seguintes. E o modernismo vai retomar o romantismo para poder rever essa idealização do índio, essa idealização da pátria. Então, o Drummond já pega aqui para fazer uma revisão, uma intertextualidade com essa poesia do Gonçalves Diniz. Além da expatriação, a palavra exílio significa também lugar longínquo e isolamento do convívio social. Está exilado, está isolado do convívio social. Quais palavras expressam esses dois últimos significados do poema de Drummond? Lugar longínquo e isolamento do convívio social. Quais palavras? Hã? Longe e dependendo da interpretação, outro canto. Qual que é a outra? Pode ser outro canto também, que pode significar tanto o ar. ...